Olá amigos, eu sou mãe Michele da Cigana, estou aqui compartilhando com vocês o meu presente de aniversário, um Porsche Panamera, que eu me dei de presente no dia do meu aniversário, em 4 de junho deste ano. E quem me deu foi Belzebu, o maior alvo. Porém, eu estou aqui para fazer um vídeo para convidá-los para o contrato de Maria Padilha, que acontece dia 18 de agosto, aqui na Magia Cigana. Mãe Michele, o que Maria Padilha tem a ver com Belzebu? Se é ele que lhe deu a viralização, que lhe deu muita prosperidade, que lhe deu a compra do sítio. Exatamente, tem tudo a ver, pois na minha casa a Maria Padilha é a mensageira de Belzebu. Tudo que Belzebu quer, quem me traz o recado é a Maria Padilha. É ela que deixa todas as orientações, as ordens, do que eu devo ou não devo fazer. Então, nada melhor que eu estender esse axé para os meus fãs, amigos e seguidores. 18 de agosto, contrato da Maria Padilha e a mudança total da tua vida.